Para reduzir os gastos públicos, o governo federal vem fazendo uma reforma administrativa. Em um decreto publicado hoje, contratos para compras de bens e prestação de serviços, como por exemplo a locação de imóveis e a conservação de veículos, vão precisar ser revistos. A meta é diminuir em 20% o gasto com esses contratos. Além disso, ministérios e outros órgãos vão precisar economizar nas contas de celulares e energia elétrica. O decreto publicado nesta terça-feira determina valores mensais máximos para os gastos de órgãos do governo federal com celulares e outros dispositivos móveis, como tablets. O limite vai de R$ 150 a R$ 500, de acordo com o cargo. Caso alguém ultrapasse o teto, vai precisar tirar do próprio bolso. Mudanças também na conta de energia elétrica. Fica estabelecido que os órgãos devem adotar iniciativas que reduzam o consumo em horários de pico, além de avaliar alternativas técnicas para usar redes de transmissão mais econômicas. Além dessas medidas, o governo ainda vai revisar gastos com passagens e diárias, por exemplo, e os contratos de aluguel e de empresas terceirizadas de vigilância, segurança e informática. A reforma administrativa também mexeu na organização do Estado, com a redução de oito ministérios e a extinção de 30 secretarias nacionais, além de 3 mil cargos comissionados. A presidenta Dilma Rousseff também reduziu em 10% o próprio salário, o do vice-presidente Michel Temer e o dos ministros. A partir do decreto de hoje, as instituições estão obrigadas a enviar para o Ministério do Planejamento um relatório de despesas de redução de gastos até o dia 15 de janeiro do ano que vem.